Nós estamos dentro do castelo da nobreza de Napoleão. Gente, é ouro. Isso aqui é ouro. Pra todo lado. É uma nobreza impressionante. Maravilhoso. Essas obras de arte aqui são os grandes pintores franceses. Eu, sinceramente, não conheço assim, mas quem conhece é uma maravilha. Muito linda. É uma coisa de louco. Muito linda, muito linda, muito linda, muito linda. E é tudo tão limpo. Assim, sente a castela. Não tem aquele cheiro, assim, de coisa velha. De jeito nenhum. Muito interessante. Olha isso. Olha isso. Tudo cheira novo aqui. E olha que eu entrei aqui sem pagar. Dei um queixo ali na menina. Enquanto minha amiga tá na lojinha, Eu, como sou muito comercial, Dei uma queixada nela. E ela me deixou entrar de graça. Ele só lhe dou dez minutinhos pra você Entrar. Gostou de mim. E eu tô aqui, correndo em quinze minutos Pra ver Que as fotos do povo que morava aqui Isso. Muito linda. O problema é que a gente se perde aqui dentro. Tranquilamente. Dá pra se perder. Tribuna. Onde é que eu tô? Onde é a saída disso? Já me perdi. Gente, é muita saída, muita entrada aqui. Muito linda. Essa cara aqui, quem é? Antoana Quacevox. Nasceu em 1640.